e aí eu comecei a pensar o que eu posso fazer que exige que a pessoa tenha um diploma de uma faculdade e que fale inglês ou que tenha visto uma coisa assim que dificulte um pouco porque a partir do momento que o mercado começa a ficar saturado ele começa a ficar um pouco prostituído as pessoas, cada um quer fazer mais barato que o outro e eu queria uma coisa que me desse uma certa estabilidade a longo prazo aí foi até o finado falou comigo assim por que você não trabalha com seguro? porque a gente sofria muito com seguro no final desse seu ex-marido ele morreu? não pra mim morreu eu já ia falar meu sentimento eu fiquei todo tá bom eu pensei, gente eu tenho uma coisa chamada dislexia então eu tenho muita dificuldade com o número eu pensei o que vai ser de mim? eu não vou dar conta de ler essa pólice de seguro muito menos olhar número aí ele falou comigo não, você tira a licença eu vou tirar também eu cuido e você vende o mesmo esquema que a gente tava e tava dando certo aí eu passei ele não eu passei em todas as provas aí numa prova quando eu tava fazendo treinamento pra fazer uma das provas tinha um representante de uma seguradora que é a maior seguradora de capital aberto dos Estados Unidos que chama-se Allstate eu não sei se vocês conhecem já ouvi falar então aí ele tava lá e passou o cartão dele eu caladinho peguei o cartão depois que eu passei na prova eu procurei essa pessoa pensando que ele ia me contratar pra trabalhar no escritório já tava feliz da vida que eu pensei eu vou ganhar meu dinheiro aí eu ia lá no escritório dele era no tal de fazer prova de fazer coisa em computador e fazer isso aí chegou um ponto que ele falou assim ok você tá aprovada eu falei que bom quando é que eu começo ele falou assim não você vai ser agente você vai ser dona da sua agência é pra isso que você tá aqui eu falei misericórdia eu não quero mais ser dona de nada eu não quero mais ser funcionário eu quero trabalhar e ganhar meu dinheiro enfim aí não teve jeito aí eu ele me colocou lá numa agência lá em Altamont Springs perto do Costco sabe o Costco ali lá 434 pois é ali e coincidência Deus não sei o que que é o dono da agência queria aposentar então ele queria vender a carteira dele Allstate você não pode chegar lá e falar eu vou comprar a sua carteira entendeu então você tem que ser aprovado pela Allstate certo e eu cheguei lá sei lá agosto e eu tinha que ir pra Allstate pra treinar você vai lá pra Chicago pra eles te ensinar como é que eles trabalham você aprende tudo né código de ética e tal aí ele falou comigo eu quero vender aí o contador que ele tinha me indicado falou comigo vai nesse banco que eles trabalham com a SBA que é aquele empréstimo do governo você já ouviu falar? já então aí eu fui lá no banco tá com juros bem baixos ainda mais que eu sou minority que é mulher é hispano né então aí eu sentei lá na frente do cara era o vice-presidente do banco e falei olha essa situação você também só encontra as pessoas certas né você vai um cara do Allstate minha vida é assim sabe aí eu sentei lá na frente dele e falei que ele tava querendo vender e tudo ele falou assim olha tá bom quanto tempo você tem aí eu olhei pro cara e falei dez dias e ele falou assim o que você tem de colateral eu falei assim ai eu tenho minha casa nós compramos isso era em julho a gente tinha comprado a casa em novembro compramos a casa em novembro aí ele falou assim olha eu sinto muito mas isso é impossível porque o SBA leva de quatro a seis semanas às vezes até mais porque é um processo com o governo e eu não tenho como de garantir porque esse colateral seu você não tem equity nessa casa você não pagou ainda e a agência não tem nada tangível que o banco pode tomar se eu não pagar mesa, cadeira a carteira na ocasião era 195 mil dólares era o que ele queria pela carteira então não tinha patrimônio pra segurar aí eu saí de lá triste sabe fui pra agência mas pensei tá bom aí o pessoal da Allstate falou comigo não, não preocupa não nós vamos deixar os clientes aqui chama-se da accounts como se fosse semente nós vamos deixar os clientes aqui e você atende mas aí você vende o que você vender é seu pelo menos você não tá com zero né eu falei tá bom aí quando foi de tarde isso foi de manhã quando foi de tarde eu fiz pra dizer me liga olha nós pensamos bem eu vou te garantir o dinheiro ó você não acredita nossa caramba quando eu fui pra Chicago o empréstimo já tinha saído você acredita? que maravilha eu lá em Chicago mandando papel e na época não tem esse negócio de escaneador né era fax era novidade fax era novidade telefone celular era desse tamanho aquela banana enorme tijolo tijolo é aí fui pra Chicago então quando eu voltei eu tinha lá na época eu acho que era coisa de 1500 clientes uau sentei no computador era DOS não era o Windows lá em DOS era o DOS é sei muito bem é você sabe né eu não sei eu te juro que eu não sei menina era a tela toda escura assim com um negocinho branco igual quando dá erro na tela que fica tudo preto assim era daquele jeito aí eu sentei lá e tinha que pegar um pagamento só que o pagamento você não apertava só entra você tinha que apertar a tela F12 quem disse que eu lembrava disso não conseguia nem pegar o pagamento da pessoa a sorte é que eu como funcionário comi que eu herdei lá do cara que sabia tudo se não fosse por causa dele eu nem sei o que seria de mim e tinha uns agentes lá perto de mim só tinha agente assim mais velho que tava próxima a aposentar com a Allstate teve um coitadinho que eu acho que ele teve pena de mim ele fechava a agência dele cinco horas e ele vinha pra minha agência sentava comigo eu tinha aquela pilha de pasta né porque tinha que ter pasta é ele falava vamos olhar um por um ia resolvendo comigo um por um fazia isso fazia isso ele fez isso comigo quase um mês depois quando eu comecei né a ser independente mais um anjo aí né na sua vida mais um esse foi sabe e assim o pessoal tinha uma certa dificuldade comigo que era o mercado masculino era a área que pegava Mount Tora então é meio assim redneck né aqueles agentes já antigos todos de termos sabe quando você pensa agente segura que a pessoa mal-humorada mal-humorada você entra no escritório aquele tanto de placa assim você fica assim nossa senhora vou pedir licença pra comprar seguro né enfim eu comecei a ganhar prêmio comecei a ganhar primeiro lugar ficar em primeiro lugar de venda aí teve uma uma vez que teve uma premiação e um deles olhou pra mim e falou comigo assim você é muito sortuda e eu não estou acostumada a ficar em segundo lugar então você se prepara eu falei assim não você se prepara pra ficar de segundo pra cima que o primeiro agora é meu uau e nunca mais ele ganhou primeiro lugar nossa o cara ficar bravo né é mas assim tinha uma mesa comprida que era coisa assim de 30 agentes então quando eu tinha reunião de território sentava todo mundo na mesa enorme e eles assim tinha muita assim fazia chacota não adianta sabe que te coloca pra baixo mesmo teve uma vez que eu tinha feito um magnético pra geladeira que era um carrinho antigo e lá tava escrito assim meu nome hablamos espanhol né que falamos português não existia ainda né hablamos espanhol não sei o que aí um deles falou assim yeah and no english uau eu escutei isso entendeu então eu passei também muita coisa mas eu não batia a boca eu contei pro meu gerente esse cara teve problemas lá com a state que não pode né isso é discriminação coisa muito séria é contra a lei mas assim mas naquela época era discriminação já sempre sempre e assim então eu eu vivi isso sabe de ser discriminada por ser mulher por ser estrangeira mas eu pensava assim o jeito de eu calar a boca dessas pessoas é sendo a melhor é fazendo o melhor né e pronto sempre eu fiquei fui a primeira brasileira a ser uma dona de uma agência da Allstate nos Estados Unidos todinho a primeira logicamente na Flórida né primeira não tinha nenhum outro que era agente tinha funcionário de agência logo depois que eu me tornei agente teve uma pessoa em Miami que ele até hoje é com a Allstate e sempre tive entre os top 2% mas assim eu trabalhava eu levantava cedo que era lá em Altamonte eu morava aqui perto do Sea World pegava esse trânsito todo da I4 que sempre teve trânsito né antes e depois meu Deus do céu é pegava esse trânsito todo trabalhava o dia inteiro a agência fechava 5 e meia não tinha um dia que eu não saia de lá antes das 7, 7 e meia da noite uau sabe trabalhava sábado chegava lá no sábado e onde que ficou o parceiro nessa história o finado o finado morreu morreu e ela tá dando risada olha só não, mas ele não conseguiu tirar a licença não nunca nunca conseguiu aí começou a fazer outra coisa trabalhar com computador outra coisa completamente diferente também eu vi que eu queria outro rumo pra minha vida eu não queria ninguém sabe aqui no meu ombro não aí eu tive meu menino nessa época você já tinha filho não não quando eu comecei eu não tinha filho mas logo depois chegou o Daniel e aí 5 meses depois 6 meses depois eu fiquei grávida da Júlia então minha vida mudou mas mesmo assim eu sempre trabalhei como diz não queria ser mais igual um homem mhm mhm mhm